Pronto, agora! No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 1 e 2. Na cidade de Liverpool, não muitos anos atrás, em uma manhã fria e nublada, o capitão de um navio vinha da cidade de volta para o seu navio. Notou que o menino faminto e pobremente vestido estava em pé na porta de um restaurante luxuoso. O capitão colocou sua mão no ombro do menino e com muita gentileza lhe perguntou O que você está fazendo aqui, menino? O rapaz, com um olhar que fazia pena, respondeu Ó senhor, eu estava aqui em pé observando as boas coisas que eles têm para comer no restaurante. Bem, disse o capitão. Eu tenho 30 minutos de prazo para a saída do meu navio. Mas se você tivesse uma roupa melhor, o seu rosto limpo e o seu cabelo penteado, eu o levaria ao restaurante e lhe daria alguma coisa para você comer. O menino, com seus olhos cheios de lágrimas, ouvindo as bondosas palavras do capitão, alisou seus cabelos com as mãos e disse Estou pronto agora. O capitão lhe disse, bem, meu jovem, que Deus te abençoe. Venha comigo ao restaurante e eu pagarei alguma coisa para você comer. Quando o menino começou a comer, o capitão lhe perguntou, Menino, onde está sua mãe? Mamãe morreu quando eu tinha 4 anos. Onde está o seu pai? Não tenho visto o papai desde que mamãe morreu. E quem cuida de você? Quando mamãe estava doente, pouco antes de morrer, disse-me que Jesus tomaria conta de mim. Ensinou-me a orar e amar a Jesus. O capitão, com seus olhos rasos d'água, disse, Faltam apenas alguns minutos para o meu navio partir. Se você estivesse bem vestido, com o rosto limpo, eu o levaria comigo ao navio e seria meu auxiliar. Será que você pode me acompanhar? O garoto olhou para o rosto do capitão e disse, Ó, capitão, estou pronto agora. O capitão amou o menino e abraçou e disse, Vem comigo, meu filho. Que Deus te abençoe. Ambos embarcaram. A bordo, o capitão apresentou o garoto aos seus companheiros e disse, Este menino é o meu auxiliar. O seu nome é pronto agora. O menino tomou banho, o capitão lhe deu um uniforme azul completo e começou a sua agradável tarefa de auxiliar o capitão. O menino fazia tudo rigorosamente certo. O capitão começou a amá-lo de todo o coração e com toda a ternura. Passado alguns meses, o menino ficou doente, muito doente. Um dia ele disse ao capitão, o seu grande benfeitor, Sinto-me enfermo. Tenho fortes dores no peito. Capitão, eu quero ficar perto do senhor. O capitão tomou o menino em seus braços, apertou juntinho ao seu coração. O menino dormiu e foi cuidadosamente carregado para o seu camarote. Poucos dias depois, o médico disse ao capitão, Senhor, eu receio contar-lhe uma verdade. Tenho feito tudo o que está ao meu alcance para a criança, mas ela vai muito mal. Muito mal mesmo, capitão, ela vai morrer. Ó, doutor, clamou o capitão, pelo amor de Deus, pelas chagas de Cristo, salve-o pronto agora. Salve-o, eu não posso de maneira nenhuma perdê-lo. Salve-o, senhor doutor, pelo amor de Deus. Ele, porém, continuava piorando dia após dia. Certa manhã, o menino mandou chamar o capitão, a quem ele muito amava. O capitão, enxergando, notou que a morte, a ceifadora de vidas, se avizinhava e estava próxima ao seu fim. O menino, com sua voz bem fraca, bem baixinho, disse, Ó, capitão, eu amo o senhor. O senhor tem sido muito bom para mim. Vou deixar o senhor. Vou para onde Jesus e mamãe estão. Ó, capitão, vejo minha querida mãe. Ela está olhando para mim. Ó, ela olha com tanta ternura. Vejo os anjos também. Ouço-os cantar tão suavemente. Sim, capitão, vou para estar com Jesus. Ó, capitão, não desejo o senhor entregar seu coração a Jesus? O senhor me encontrará no céu. Capitão, Jesus ama o senhor. Quero que ele salve o senhor. O senhor torna o cristão? O capitão, profundamente emocionado com sua voz trêmula, assim respondeu. Eu tenho pensado nisso, meu filho. Mas quando? Perguntou novamente o menino. Quando o senhor estará pronto dar seu coração a Jesus? Bem disso, capitão, não demorará muito. Ó, capitão, o senhor não quer que Jesus te salve? Quando o senhor estará pronto? Com lágrimas descendo pelas faces, o capitão caiu de joelhos, clamando, disse, Ó, Deus, tenha piedade de mim, miserável pecador. Eu estou pronto agora. Eu estou pronto agora, senhor. E aí, de joelhos, com o seu coração quebrantado e contrito, o capitão deu seu coração a Deus, entregando-se para Jesus. Meia hora depois, alguns marinheiros foram ao quarto do capitão e o acharam ajoelhado e orando, com os braços do menino envolto do seu pescoço. A criança já estava fria, rígida pela morte, um abraço mortal com o comandante. E ele o amou até o fim. O seu espírito já tinha voltado a Deus que o deu. E o menino lutou até o fim e venceu. Foi uma luta tremenda para arrancar a alma do seu grande amigo, o capitão das garras do pecado, e levá-lo para Deus. Mas venceu. E o capitão foi liberto. O pequenino trabalhador de Jesus foi fiel até o último momento de sua vida. O capitão imediatamente deu baixa do seu posto e saiu anunciando, pregando o evangelho da graça de Deus aos pecadores perdidos. Saiu contando a história do menino pronto agora, o qual foi um instrumento usado por Deus para levá-lo ao bendito Salvador. Você, meu prezado ouvinte que está ouvindo esta mensagem, Permita-me fazer uma pergunta? Você está salvo? Você conhece a Jesus como teu único Salvador? Você tem certeza da salvação de sua alma? Diga agora mesmo como capitão. Estou pronto agora. Estou pronto agora. Estou pronto agora, Senhor. Eis aqui o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Como está a situação de tua alma? Você gostaria de conhecer o caminho para o céu? Lembre-se que está escrito no livro da lei de Deus. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cristo salva. Este recado é dado com o alvo de fazer com que você encontre a Cristo como teu único Salvador. Não espere para amanhã. Faça sua decisão hoje, agora mesmo. Antes que seja tarde, tarde demais. Que os anjos digam amém na tua decisão. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sei que sempre tu me ouves, Senhor. Neste momento sagrado, eu levanto minha súplica até o trono da graça. Pedindo em nome do teu santo Filho Jesus. Abençoa, Senhor estilar, em que esta mensagem está sendo ouvida. Que a tua palavra caia em boa terra. E que alguma alma seja salva. E os anjos se alegrem por mais um remido entrar no céu. Se alguém está doente, que seja sarado em nome de Jesus. Tudo te peço desde já. E te agradeço. Não pelos meus merecimentos. Mas em nome e pelo amor de Jesus. O teu Filho muito amado. Amém. 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 Música 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 Jesus meu rei, mestre senhor, O teu amor, o teu amor, revela-me, revela-me, enquanto eu, há que viver, até eu ver, da vida ao fim. Na vida ao fim, revela-nos, senhor, Jesus meu salvador, as maravilhas mil, do teu divino amor, e com feraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus senhor, o nosso coração. Música 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 Por tua santa letra sei, que com Cristo reinarei, eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou, Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro sim. Música Música Ao começar o culto, como estarei cantando, no decorrer do mesmo, estarei cantando também. Ao terminar o culto, ao terminar o culto, ao terminar o culto, ao terminar o culto, terminarei cantando, aos meus irmãos abraçando e sorrindo, volto ao meu lar cantando. Música 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 Convido a mocidade, a trabalhar cantando, trazendo os perdidos aos pés de Jesus, a renascer cantando. Música 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 Na Bíblia Sagrada, escrito está assim, o justo viverá da fé, da fé, e eu vivendo assim, sou cidadão do céu, pois quem prometeu é fiel. Música Eu vou caminhando, confiando em Cristo, Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, trabalhando, na seara do meu Senhor. Em Cristo, meu Senhor, podemos triunfar Sob os obstáculos de aquém Pregando o Evangelho de Cristo Salvador Vamos descansar no além Eu vou caminhando Confiando em Cristo, Senhor Eu vou, eu vou trabalhando Na Seara do meu Senhor Jesus ao contemplar as grandes multidões Como ovelhas sem pastor Amou profundamente Com seu sangue ascombrou E por isso hoje aqui estou Eu vou caminhando Confiando em Cristo, Senhor Eu vou, eu vou trabalhando Na Seara do meu Senhor Na Seara do meu Senhor Na Seara do meu Senhor A Seara do meu Senhor A vida que vivi Sinto tristeza Pelo tempo que perdi Hoje decido Viver só para Deus Oh, pela cruz Eu me tornei O Filho Seu Oh, Jeová Vem sobre mim Pela Tua graça Te louvarei até o fim Oh, Jeová Oh, Jeová Vem sobre mim Pela Tua graça Te louvarei Até o fim Mundos vivem No estado em que vivi Angustiado Angustiados E sem poder sorrir Eu vou falar a todos O que Deus fez por mim Transformou o deserto Da minha vida Da minha vida Em jardim Oh, Jeová Vem sobre mim Pela Tua graça Te louvarei Te louvarei Oh, Jeová Oh, Jeová Vem sobre mim Pela Tua graça Te louvarei Até o fim Até o fim Te louvarei Até o fim Te louvarei Até o fim Te louvarei Grande Deus Grande Deus A Ti entrego O meu coração Dá-me mais A Tua proteção Sou tão fraco E jamais E jamais Poderei Alcançar O final E assim Descansar Mas se Tu Ajudar-me Minha cruz Carregar Chegarei Ao meu Lindo lar Chegarei Ao meu Lindo lar Chegarei Ao meu Lindo lar Estaremos Nesse lar Para sempre Com Deus Nesse lar Não haverá Pranto Nem dor Lá as ruas São de ouro E também De cristal Gloriosa Morada Será Que alegria Será Quando os santos Entrarem No céu E pra sempre Cantarem Lá no céu Vou pra sempre Cantar Lá no céu Vou pra sempre Cantar Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Cristo ouvirá mais uma vez a terra A sua igreja triunfante espera Quando o último clare Estrugir na imensidão Me ouvirei lá do céu Vindes benditos A eterna mansão Vindes benditos de meu pai Possuir por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome e teste-me de comer Será no abril e fechar de olhos E a igreja será daqui levada E só quem vai subir Quem está bem preparado E lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo ouvirá mais uma vez a terra A sua igreja triunfante espera Quando o último clare Estrugir na imensidão Me ouvirei lá do céu Vindes benditos A eterna mansão O que é isso? O que é isso? E levada no sangue do céu